O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho em pés de uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta Na caladela vem refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança Pode ser causada por vermes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer, eu que me julguei forte, eu que me senti Serinho fraco quando outras delas vir, se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento, que adianta o segurão e o coração ser vulnerável Ele é suave, mas é frio e implacável Morrou uma letra triste do poeta Correu no rosto o parto do profeta Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse é o seu melhor pé de brigade Diz que o homem não chora, tá bom, falou Não vai pra vump, irmão, aí Jesus chorou Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando Retabundo, vão te acabar O que fazer? Toda fortaleza temeu E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu Senta, pera lá, muita calma ladrão Cadê o filho de portão do capão? Dava o ovo nas águas, sagrada da pia Nada como um dia após o outro dia Quem sou eu? Sou o lado direito Tá balado porque vem, né? É desse jeito, tudo ao sonho Quase a noite inteira Acordo tenso, canto com boleira Na pente, sensação de mar e rancor Um pra fita da balô na noite anterior Alô aí, dorme doidão Mil fita acontecendo e sei aí É meio de vinte, ó A fita é o seguinte, ó Tá esperando não, ó Fita de mil graus Ontem eu tava ali, decependo um pião Conduta firmezão, cê tem que conhecer Cê pão, cê liga, ele vai saber De repente, ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita, cê não acredita Quanto tem que ser, é, João Presta atenção, vai vendo Paguei pra fuma, um de remédio Com os moleque lá, bata, fica nos prédios Um que chegou depois, pediu pagar uns dois Logo o Patrício, ó, não vão escarar Fumaça vai, fumaça vem Já foi um pouco, se abriu que nem uma flor Ficou louco E tava eu, mais dois, truta e uma mina Num tempo a prata, show, filmado Vindo guina O pico se ataforrou Falou uma padecer De por quê? Que esse brau aí é cheio de querer ser Deixa ele mostrar, vem cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo quando vê as quadrada Periferia, nada Só pensa nele mesmo Mudado no dinheiro e cês aí no veneno A cara dele truta Cada um no seu corre Tudo pelas verdes Os mágo dos morrem Mesmo seu catavo Há numa hora dessa Vou me destacar pro outro lado de pressa Vou comprar uma house de boy Depois alugo Vão me chamar de senhor Não por fogo Mas pra ele só A zona sul que é a pá Diz que ele tira nós Nossa cara é cobrar O que ele quiser Nós quer Vem que vem É, porque Eu não pago o pau pra ninguém E eu só registrei, né? Não era de lá Os mano tudo só ouviu Ninguém falou o ar Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção nas mulher e outros homens Amo minha raça Luto pela cor O que quer que eu faça é por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E ataque mais um palhaço Um tem decomposição Por um três transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paula, foda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os papo preto Não tá nem aí Impressional Ao tanto que eu sofri Que eu sou O que eu fui A inveja mata o que tem Muita gente ruim Romando, fala assim Que eu nem durmo Meu bambu pela senhora Já não cabe saturno Dinheiro é bom Quero se exercer a pergunta Mas dona anda Fez de mim Um homem não uma puta Nem você Seja ela quem for Pra semente eu não vi Então Se enterrou Inimigo invisível Judas encolou Perseguido Eu já nasci Demorou Apenas por Trinta moeda O irmão corrompeu Atire a primeira Pega quem tem Rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá? Quem roubou? Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas 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 Vermelho e azul Hotel Pisca só no cinza escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o mito Sozinho eu sou agora O meu inimigo Me ativo Lembranças Mas nem pensamentos Bom pai Me ajude Sozinho Eu penso merda pra caralho Gente que acredito Gosto e admiro Brincava com justiça E paz Levo tiro Mal com x grande Lendon Mas ninguém Sabontas Chupa Bob Valeu E o evangelho Combate no tanquinho Bebê de fruta Meu fala assim Nós joga pérola Os pokémon Joga lavagem Eles preferem assim Se quer de sapiões Cristo que morreu por milhões Mas só andou Com apenas doze Um fraquejou Colapos vazio E sem ética Lota os pagode Rumo a cadeira elétrica Sem você sabe o que é Frustração São Pra cuidar de fazer milão Eu penso mil Vida Vou me enlouquecer E um piões Diz assim Quando eu me vejo Amor se pra caralho Durante Truta Faz ser mundo não A vida é curta Sou modelo Por aí Dando um boi Põe elas pra chupar E mandam dar depois As garras madrugadas Só de mil e cem Se sou eu Truta Tem pra ninguém Se é por fim É o pão Tem esses defeitos Cê tem normal Cresce os olhos De qualquer jeito Cruzar se arrepenta De repente mente Vai Tipo no quarenta Só querer tá no crente Se só te pensar E matar Já matou Ha Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violenta E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas folha A medalha de um vencedor Chora agora E depois Irmão Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou A humanidade é paz E até Jesus chorou Sabotagem esteja em paz Filho do Senhor Oh 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 Yeah Lágrimas, 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 lágrimas Chega de lágrimas, chega de lágrimas, chega de vela, chega de morte É vida, periferia vai sobreviver